Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Opa, vamos nessa, chega mais, vem comigo, vem, vem, vem. Informação, descontração. Tudo isso e muito mais, olá, hoje é dia 25 de abril e está começando mais um Torceira de Prata pela TVC, canal 13.1 e também pela sua cultura FM. Hoje, vou te falar em comecinho da semana, como é que você está? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certinho? Uma honra poder entrar na sua casa, uma honra poder te fazer companhia, de licença, né, claro, para chegar mais próximo de você, com as principais notícias do setor policial de Três Lagos e toda a nossa região. Meus amigos trabalhadores, minhas amigas dona de casa, meus amigos trabalhadores rurais, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos juntos, girando até as 13 horas com o nosso pulseira de prata. E, claro, você pode participar com a gente, bota o nosso WhatsApp aqui, Matheusão, para o pessoal participar com a gente, mandar a sua selfie, mandar aí a sua fotinha, 99273-2760. Anota esse número, 99273-2760, para você participar com a gente, tá? E tem também as nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, pode participar também, você que está aí, já compartilha, já manda para todo mundo das nossas fanpages no Facebook, tá? JPNewsMS e Cultura TVC, participe com a gente, quero ver você ligadinho. Põe mais água no feijão, põe mais uma bistequinha aí na mesa, porque eu quero almoçar juntinho com você, tá? E hoje, claro, você já sabe, o nosso programa está repleto, tem muitas informações do setor policial, a semana já começa abarrotada. E você vai saber todos os destaques do setor policial agora. Olha, a Polícia Militar e o SAMU resgataram um homem de 21 anos, que estaria sendo agredido por várias pessoas após ser julgado pelo Tribunal do Crime. É, meu querido, já, já essa informação. Dois homens foram presos pela PRF com mais de 400 quilos de maconha na BR-158, em Paranaíba. E a Polícia Rodoviária Federal trabalhando e trabalhando bastante nesse feriadão prolongado. A Rádio Patrulha apreendeu traficantes e fechou uma boca de fumo aqui no bairro São João. Aí, ó, o tanto de dinheiro, o tanto de droga que foi apreendido. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Pulseira de Prata, que está no ar. E a gente já começa o nosso Pulseira de hoje trazendo essa informação pra você. Atenção. Atenção a esta notícia. A gente já começa falando sobre um tribunal. É, mas não é aquele tribunal que nós conhecemos, não. Aquele que tem advogados, aquele que tem defesa, tem o réu, tem a vítima. É semelhante a esse. Porém, é o tribunal do crime. Pasmem os senhores, hein. Você, minha senhora, você, meu senhor, que está me ouvindo pela rádio, que está me acompanhando agora aqui pela TVC. É isso mesmo. Os indivíduos também possuem o tribunal do crime. A polícia militar e o SAMU resgataram um homem de 21 anos que estaria sendo agredido por várias pessoas após ser julgado por esse tribunal do crime de um suposto furto de um celular no Novo Oeste. O Alfredo Neto tem as informações. Põe pra mim na tela do Pulseira. Vamos lá. A polícia militar e o SAMU resgataram um homem de 21 anos que estava sendo julgado pelo tribunal do crime ali no Novo Oeste, segundo informações anônimas repassadas no telefone 190 da Polícia Militar. Por volta das 17 horas e 50 minutos, um homem de 21 anos foi resgatado de dentro de um apartamento no residencial Pardal após ser agredido por várias pessoas. Para a Polícia Militar, populares contaram no telefone 190 que um homem acusado de estar furtando a região e de ter furtado um celular estaria sendo agredido por um grupo de pessoas que integraria um tribunal do crime e que essa pessoa estaria sendo condenada e por isso estaria sendo agredida, sendo linchada. Ao chegar no local, o SAMU e a Polícia Militar já foram no apartamento onde essa vítima estava. O local estava completamente ensanguentado. A vítima estava bastante assustada, porém consciente e orientada. O homem tinha bastante lesões na cabeça. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento. A Polícia Militar tentou conversar com os populares que fizeram um voto de silêncio já temendo represálias dessa situada facção criminosa que impera na região. O caso foi registrado como lesão corporal na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. É, meu querido, é a famosa lei do silêncio, como estava ali no GC. O cara foi julgado pelos criminosos e aí o que acontece? Lá eles têm tudo, né? Tem quem julga, tem quem defende e às vezes é mais organizado que a nossa justiça. Mas é a justiça do crime, né? Muitas vezes quem julga isso é o bambambam que está dentro da cadeia. É aquele mais forte que está lá dentro da cadeia. Ó, estou aqui com fulano de tal aqui, o que nós vamos fazer? Ele fez o crime e tal, 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 assim, assim. Ele roubou, nesse caso, roubou o celular lá. E aí, qual será a sentença dele? Ah, põe ele em praça pública, o pessoal vai lixar ele lá. Ele vai ser linchado pela população, né? A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? E isso aqui, tá? Isso aqui. Três Lagos, não é Estado de São Paulo, não é cidade grande, interior. O crime é organizado aí, realizando essa barbaridade aqui na nossa região. A polícia chegou lá e por pouco esse homem não foi morto também pelos populares ali no local. Infelizmente, né? Infelizmente nós vemos isso acontecer. Aqui na cidade de Três Lagos, cidade pequena, essas questões aí. Complicado. E olha, a polícia militar realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro São João, aqui na região sul de Três Lagos, no sábado. Segundo a PM, após denúncias anônimas de que um homem estaria ali vendendo drogas na região do bairro ali em São João, uma equipe da polícia militar foi até as mediações ali onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas e de pronto os militares identificaram o suspeito saindo de uma casa. Ao ver a viatura da polícia militar, quando a viatura começou a se aproximar, o suspeito teria tentado correr ali, mas foi alcançado. Não deu pra ele, não. Ele foi questionado sobre essas drogas aí, as denúncias ali, que ele estaria praticando tráfico de drogas ali e de acordo com os militares, ele confessou que havia acabado de realizar a entrega de uma trouxinha na gíria policial, chama-se trouxinha. Isso aí que você vai vendo, ó, Matheus, enche a tela pra mim, por favor. Isso aí que você vai vendo aí, essas drogas ali de cima, ó, chama-se trouxinhas. São trouxinhas preparadas pro tráfico, trouxinhas de maconha. Aí, ó, essas droguinhas aí que você vai vendo aí em cima são trouxinhas de maconha que na sua casa haveria mais entorpecentes. Ao entrar na casa do suspeito, os PMs apreenderam nove embalagens com maconha, além de plástico filme pra embalar a droga, um canivete com o suspeito e também 250 reais vindo da venda dessas drogas aí. Ele recebeu voz de prisão e foi levado pra DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aqui de Três Lagoas. Agora, o que chama atenção é o quanto que a polícia, o quanto que nós temos noticiado aqui, né, que a polícia tem conseguido entrar, invadir essas bocas de fumo e tirar de circulação essas drogas. Drogas que muitas vezes, você pai e você mãe que tá me ouvindo agora pelo rádio, você pai e você mãe que tá me acompanhando aqui pela TV, que poderia estar entrando na sua casa, porque essas drogas aí causam um estrago danado nas famílias. Poderia estar aí na sua casa, né? E agora a polícia conseguiu retirar de circulação. Aí você fala assim, ah, Rodrigo, mas é pouco, é pouco, mas como eu falo, já faz um estrago tremendo. É um estrago danado que ocasiona essas drogas aí. Parabéns à polícia militar, parabéns ao 2º Batalhão, parabéns por realizarem esse trabalho efetivo. E tem muitas outras operações acontecendo, viu? A criminalidade tá correndo solta por aí, mas a polícia tá atrás e tá conseguindo pegar e tá prendendo esses indivíduos aí, esses marginais aí, né? Agora esse homem aí vai ter que responder por esse crime, tráfico de drogas, tá aí, ó. Dinheiro, droga, tudo isso, canivete. E tinha o, como é que é o nome? Plástico ali, esse plástico, pra embalar as drogas também. Foi tudo apreendido pela polícia e foi tudo encaminhado ali à delegacia. Agora eu quero ver o que ele vai falar lá na delegacia, né? O que ele vai falar? Não, essas drogas aí, seu policial, é pra consumo pessoal, né? Não, essas drogas aí a gente fumava junto com outras pessoas, né? Que coisa, viu? Que coisa. Mais uma vez, parabéns à Polícia Militar. Começamos a semana bem, né? Começamos a semana aí com o pé direito. Vamos fazer o seguinte? Vamos falar de coisa boa pra você que tá aí acompanhando a gente, pra você que tá ligadinho agora aqui no nosso Pulseira de Prata. Alô, você que tá sofrendo com autoestima baixa. De repente tá aí, tá faltando um dente aí na boca, né? Faz tempo que você não dá aquele sorrisão. Faz seguinte, não passe perrengue não, venha pra Oral Únique. Mandar um abraço aí ao Dr. Luiz Guilherme e toda essa equipe aí maravilhosa da Oral Únique Implantes. Você de Três Lagoas, Paranaíba, toda a nossa região. Gente, ó, Oral Únique Implantes. Além de você encontrar os melhores profissionais do ramo na Oral Únique, você encontra um valorzinho bem em conta pra você fazer aquele tratamento que você tanto almeja, aquele tratamento que você tanto precisa, tá bom? Então, pensou em implante dentário aqui em Três Lagoas, você pensou aqui, ó, Oral Únique Implantes, agende já a sua avaliação, tá? Você pode ligar aí, ó, 673522-0909 ou 6799994-0909, tá? Você aí de Três Lagoas, você que tá me acompanhando em outras cidades, outros municípios também, pode chegar lá na Oral Únique e falar assim, ó, eu vi com o Rodrigo Lucas lá no Pulseira de Prata, que aí você vai ganhar um algo diferenciado, tá bom? Um abração especial aí, doutor Luiz Guilherme, a toda essa equipe maravilhosa da Oral Únique, tá? Avenida Advogado Rosário Congro, 3.160, marca esse número, viu? 3.160 no Parque Residencial Quinta da Lagoa, tá bom? Pode falar com eles lá, que eu garanto, tá? Eu garanto, Oral Únique e Implantes aqui na cidade de Três Lagoas. Volte a sorrir, volte a sorrir, dá aquele sorrisão com qualidade, aquele sorrisão bonito, né? A autoestima você encontra lá na Oral Únique e Implantes, tá bom? Vamos seguindo com a informação, vamos até a cidade de Paranaíba agora, porque dois homens foram presos pela PRF com mais de 400 quilos de maconha na BR-158. Vocês se recordam que eu falava, que a Polícia Rodoviária Federal tá realizando muitas operações aqui na nossa região? Muitas operações vêm sendo realizadas, principalmente nesses feriados prolongados. Nós tivemos dois feriados prolongados, que é o feriado da Páscoa, tivemos esse também agora, que é o de Tiradentes, né? Onde as pessoas vão pegar a estrada, vão pegar as BRs aqui na nossa região e, consequentemente, né? O aumento da criminalidade também é grande aqui na nossa região. Mas a Polícia Rodoviária Federal tá trabalhando e tá aí, ó. Dois homens foram presos, então, com mais de 400 quilos de maconha na BR-158. O Jean Martins tem as informações, põe na tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Isso mesmo, Rodrigo. Dois homens foram presos na manhã de sábado após serem flagrados pela PRF transportando maconha e rachixe. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava a fiscalização de rotina no quilômetro 106 da BR-158 por volta das 11h13 da manhã de sábado, dia 23, momento em que abordaram o veículo fit palio de cor branca. Com o veículo ainda em movimento, passageiro e condutor desembarcaram do carro e empreenderam fuga em meio à vegetação. Ao realizaram a vistoria no carro, os agentes encontraram de pronto no banco traseiro e no porta-malas grande quantidade de maconha. Foi realizado um acompanhamento ali, fechou o cerco onde esses indivíduos estavam fugindo e ambos foram encontrados em meio à vegetação, sendo identificados como homens de 20 anos. Mediante os fatos, foi dado voz de prisão aos abordados e os mesmos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil aqui de Pranaíba juntamente com o veículo e a droga apreendida. Ao fazer apesagens, os agentes constataram que no veículo havia 370 tabletes de maconha, totalizando 417 quilos e 400 gramas e mais quatro tabletes de rachixe, totalizando 2,6 kg da droga. Já na delegacia de Polícia, após checagem do veículo no sistema, os policiais constataram que o carro estava adulterado, sendo que o original se tratava sim de um fit palio-fareway de placas PVD 1H84 e não QBQ4A68 como constava. Não havia registro de furto ou de roubo do veículo, mas estava ali constando adulteração. Os autores foram autuados por tráfico de drogas e adulteração de sinais identificador de veículo automotor e se encontram à disposição da justiça. Por hoje é só, tenham todos uma ótima tarde. Tá certo, Jean, muito obrigado pelas suas informações. E é isso, né? A polícia trabalhando, trabalhando bastante. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o resultado da operação que aconteceu nesse final de semana. Daqui a pouquinho no próximo bloco a gente traz esses resultados das operações que aconteceu aqui na região de Três Lagoas, tá? Porque teve muita, muita, muito teste do bafômetro que foi realizado aqui na nossa região. Já, já eu trago essas informações para você que está do outro lado ligadinho com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial rapidinho. Eu vou, mas volto, vou tomar uma aguinha rapidinho ali e volto já, já, trazendo mais informações do setor policial aqui no nosso Pulseira de Prata. Não sai daí, não. Volto já, já com você. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini, 3770 Telefone 3521-1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique Ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unique você faz seus implantes em uma clínica premium completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários é na Oral Unique Agende já a sua avaliação Oral Unique Por você, sempre o melhor Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata Falei pra você, é rapidinho, é VaptVupt A gente já volta trazendo mais informações do setor policial pra você E ó, obrigado pela sua participação Você que está em casa, está na nossa live Compartilha aí a nossa live Ó, já manda aquele alôzinho aí Que eu quero falar com você, tá bom? E você também que está acompanhando a gente pelo rádio Você pode participar conosco Manda o seu zap, que eu vou mandar aquela abração especial pra você também Que está acompanhando a gente pela rádio Ou você que está acompanhando a gente também aqui pela TV Vai ser sempre um prazer ter você aqui conosco no nosso Pulseira de Prata Vamos seguindo com mais informações Porque ó, o GAECO e o Ministério Público do Mato Grosso do Sul Deflagraram uma mega operação em Ponta Porã A chamada Codicia O Eduardo Suede tem os detalhes Põe pra gente na tela do Pulseira, vamos lá O Ministério Público de Mato Grosso do Sul Por meio do grupo do GAECO Deflagrou na manhã desta segunda-feira A operação Codicia Com o objetivo de desarticular um grupo criminoso Voltado para a prática de crimes De conclusão, peculato, tráfico de drogas E demais delitos que eram correlacionados No âmbito da Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã As investigações se iniciaram em maio de 2021 E o trabalho investigativo durou cerca de 10 meses E ainda não identificou a associação criminosa Formada por policiais civis Tanto aposentados como os da ativa Que utilizavam as delegacias de Polícia Civil de Ponta Porã Para obtenção de vantagens patrimoniais indevidas Especialmente relacionadas à gestão de veículos apreendidos Sob a responsabilidade daquelas unidades policiais E também a existência de uma associação para o tráfico Cujo a droga comercializada era algumas vezes retirada Do depósito da Delegacia de Polícia Por um escrivão que era repassada aos seus comparsas Para a revenda Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão Um de prisão preventiva E um mandado de prisão temporária Para a Corregedoria de Polícia Civil Que deu um apoio aos cumprimentos de mandados de prisão E também dos policiais civis Também prestaram um apoio ao operacional O GAECO e as equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Ponta Porã É, quando o GAECO e o Ministério Público entram na jogada É porque tem peixe grande É porque geralmente vai cair peixe grande E eu sempre falo aqui Toda a corporação tem a sua maçã estragada Sempre tem aquele que vai contra E nesse caso tem esses policiais aí Mas eu acredito no trabalho da Polícia Civil É uma organização séria Acredito também no trabalho da Polícia Militar É uma organização muito séria Mas às vezes dentro da organização Ou dentro de algo do tipo Existe esse tipo de pessoa aí Que quer tirar proveito por conta da sua patente Não, eu sou policial, eu posso fazer o que eu quiser Não é bem assim não Tem o Ministério Público Tem o GAECO que está aí para investigar E quando, volta a dizer Quando cai esses dois na jogada, meu querido É porque vai cair peixe grande É isso aí Então, não vai pensando você Vai querer fazer coisa errada e não vai chegar Uma hora chega Uma hora chega E a casa caiu para esses caras aí Vamos seguir com o nosso programa E olha, mais uma ocorrência familiar registrada aqui em Três Lagoas O que está acontecendo com as famílias aqui de Três Lagoas, hein? Meu Deus do céu Dessa vez foi lá no bairro Vila Piloto A PM e o SAMU socorreram uma mulher Que acabou ferida com uma faca Após uma discussão com o marido Ou seja, teve um quiprocó danado lá Eles tretaram, brigaram E aí acabou dando essa facada aí O SAMU foi chamado, a polícia Um rolo danado Quem tem as informações é o Alfredo Neto Coloca pra gente na tela do Pulseira, vamos lá Uma mulher de 31 anos Foi resgatada pelo SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência E a polícia militar Após levaram a facada no pé Depois da discussão com o esposo Na tarde de ontem Ali no bairro Vila Piloto Por volta das 13 horas A polícia militar e o SAMU Foram chamados para comparecer na rua 36 Onde uma mulher teria sido faqueada Para os militares A mulher contou que discutia com o esposo Quando ele que estava segurando uma faca Ficou nervoso E jogou essa faca no solo Faca essa que acabou atingindo o pé dela Fazendo corte A mulher foi resgatada para a UPA Unidade de Pronto Atendimento O homem fugiu do local E a polícia fez buscas Mas não encontrou o autor O caso foi registrado na DEPAC E será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil Já no final da noite Quase no começo da madrugada A polícia militar foi chamada Para comparecer na mesma rua Onde, a 100 metros do local Um outro casal acabou discutindo Mas lá, a mulher não desejou Representar contra o marido Ambos estavam embriagados Nessa segunda ocorrência É complicada a situação ali Ela fala que a faca caiu no chão E aí acabou acertando o pé dela Mas ninguém estava lá Para saber o que realmente aconteceu Aí fica, né? A versão dos dois ali Mas eu volto a chamar atenção Quando começa, né? Nesse brigueiro dentro de casa Quando começa nessa discussão Dentro de casa É melhor separar Separa que é melhor para os dois Ah, mas eu não vivo sem ela Vive? Claro que vive Você não nasceu grudado? Né? O ser humano não nasceu grudado? Ou nasceu? Né? Então, segue a sua vida, camarada Segue a sua vida, mulher Né? Se não aí, fica nesse brigueiro Nesse brigueiro dentro de casa E aí? Uma hora vai acontecer o que vem acontecendo Esse constante crescimento Das ocorrências policiais relacionadas A famílias Relacionadas aos casais Discutiu? Senta e conversa Se não dá para conversar Separa É a menor coisa que tem Vai cada um para o seu lado Vai cada um viver a sua vida Não é melhor do que você ser taxado aqui no pulseira? Né? Olha, marido bateu em mulher Olha, a mulher agrediu o marido Né? Muitas ocorrências dessas Vêm acontecendo aqui em Três Nagoas Então, gente Vamos conversar Diálogo Diálogo é o melhor Melhor lugar para se chegar Né? Agora Não adianta Vai lá e esfaquia um Esfaquia outro Vai lá e dá paulada nenhum Paulada nenhuma Vai resolver o que, meu querido? Você vai preso Ô garanhão Garanhão Hã? Você vai preso A mulher vai estar na rua Vai arrumar outro marido Outro esposo E aí você vai ficar na cadeia Compensa Não compensa Não compensa É melhor separar Vai cada um para o seu lado E aí fica melhor para os dois Né? Ó, a gente falava sobre as ocorrências Relacionados ao feriadão de Tiradentes Né? E durante esse feriado de Tiradentes A PRF em Três Nagoas Intensificou as ações educativas No trânsito Visando a conscientização dos usuários Foram apresentados aí Vídeos de orientação Quanto ao comportamento adequado Em relação à segurança nas vias Tanto na condição de pedestre Quanto na condição de passageiro Também condutor Ressaltando aí a importância Do uso do cinto de segurança Dos dispositivos de retenção A crianças As chamadas Desculpa As chamadas cadeirinhas Né? Que é muito importante Gente A gente volta a falar aqui Né? Não precisa a polícia Fazer esse tipo de ação De conscientização Porque eu acredito Que a conscientização Ela deve vir naturalmente Dos motoristas Claro que são São ações muito importantes Tá aí ó Ações muito importantes Que são realizadas Mas Eu acho que o motorista Ele tem que ser consciente Né? Ele não precisa ser orientado Ele já deve saber Disso que tá acontecendo Né? E nessa realização aí Dessa operação da polícia Foram realizados 284 testes de alcoolemia Quatro pessoas foram detidas Por diversos crimes Nesse caso 747 pessoas foram fiscalizadas Com abordagem policial E 1.806 veículos passaram Por esses procedimentos De fiscalização Durante esse feriado Como eu disse Uma ação de suma importância Para os motoristas Que trafegam aqui Por Três Lagoas E também aqui próximo Água Clara A nossa região Principalmente Onde os índices De acidentes É grande Nesses feriados Prolongados Né? E aí eu chamo a atenção De você motorista Mais uma vez A gente volta a bater Na mesma tecla Né? O cuidado Que você tem que ter Cuidado Vai dirigir Né? Não beba Tem muita gente que bebe E ainda sai o volante Essas conscientizações São importantes Mas você motorista Você tem que ter isso Não adianta você Ter essa conscientização A polícia rodoviária Fazer essa conscientização Para você Se você não leva Isso para a sua vida Complicado Né? Então vamos tomar cuidado Vamos nos atentar Para que a gente Possa diminuir Os índices de Acidentes Aqui na nossa região Tá bom? Vamos falar de coisa boa Quero falar para você Do Cacemes Aqui em Três Lagoas Roda o BT Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo E muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Tá aí o Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas Um abração especial A toda a equipe do Cacemes Que sempre estão ligados aqui Acho que a televisãozinha Tá ligada lá Sempre no Pulseira de Prata Bom, não temos tempo Mais pra nada Ó, Naka Solta o ó aí, vai Tem tempo mais pra nada Ó, Naka Aí você quebra minhas pernas Mas vamos nessa Amanhã estamos de volta Com o nosso Pulseira Trazendo muita informação Sempre daquele jeitinho Que a gente sabe fazer Nesse tete a tete Nessa troca de energia E bora Ótima semana pra você Ótimo comecinho de semana A gente se fala A gente se vê amanhã Tchau Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Oral Únique Por você Sempre o melhor Apoio 0 2 502